Olha, eu quero que vocês vejam agora o meu encontro com a Zíbia Gasparetto. Estava num evento em São Paulo, nos encontramos e ela contou um pouquinho da sua história de vida, do número de livros que ela já publicou e muito interessante. Sempre bom falar com você. Zíbia Gasparetto. Olha só quem eu encontrei aqui no Degustar. Zíbia Gasparetto. 47 livros publicados. Isso. Felizmente, né? Há quantos anos isso? Desde moça? Como você descobriu a mediunidade? Como que isso apareceu na sua vida? Faz muitos anos. Eu tinha 22 anos. Já tinha dois filhos, casado. Uma pessoa comum. Sempre fui. E aí, de repente, eu fiquei assim, durante a noite, eu levantei da cama e eu não consegui parar, eu não dominava meu corpo falando em alemão, um idioma que eu não conheço. Aí, meu marido ficou assustado, né? Ele levantou também, ficou atrás de mim e falou, que será, né? Já me conhecia, fazia quatro anos que a gente tinha casado. Ele era um homem muito inteligente, né? Que ele já foi embora. Mas ele foi, no dia seguinte, foi numa livraria e falou pro rapaz lá, olha, eu quero tudo quanto é livro que estuda coisa de espírito. Aí, deram a coleção de livros, né? Mais famosos que foi, livros que começaram a estudar esse assunto, né? Ele estudou bastante. E aí, ele descobriu que você tinha alguma coisa? Ele sempre teve. Depois que ele viu isso comigo, ele sabia. Eu não era da Terfili, que era da... Não, eu era uma pessoa relativamente equilibrada, como muita gente é. De repente, ficou falando uma língua desconhecida e, aquele dia, ainda, eu não sabia bem nem o que eu estava falando. E o espírito ficava bravo, porque ninguém entendia o que ele falava em alemão. Mas depois, mais adiante, como eu tive várias experiências, foi traduzido aquilo que eu falava. Porque ele atua aqui na boca e começa a bater os dentes, sabe? Assim como se estivesse com frio, de repente a boca fala fora do meu controle. Mas, o que aconteceu depois foi que, depois, eu fui estudar o assunto. E aí, espíritos amigos vieram me ensinar, espíritos iluminados. E eu fiz esses livros ditados por eles. Falava na minha orelha e eu fui escrevendo. Que beleza! Primeiro, eu escrevi à mão, porque não tinha computador na época. Sim. Faz muitos anos. Eu estou com 89, vou fazer 90 agora em julho. Já contabilizou o número de livros vendidos? Eu tive 22 anos. Muito nova. Mais de 17 milhões de livros. 17 milhões? Vendidos no Brasil. No Brasil? Fora Portugal, Portugal, Espanha, Japão. Que beleza! Síbia, esse momento que nós estamos vivendo, essa energia, as pessoas meio que paralisadas. Lógico, momento político-econômico. Mas, como as pessoas têm que lidar com as más energias? Olha, não entre nesse pensamento negativo que está à nossa volta. A sua mente é um relógio de repetição. Quando a gente sente alguma coisa, vem aquelas ideias ruins na sua cabeça, não aconteceu nada. Você pegou o resto das pessoas perturbadas que andam em volta. Porque a sua mente, ela é um aparelho de repetição. E ela pega energia. Se você não assume o poder da sua vida, fazer só aquilo que você acha que é certo para você, e fica no positivo, você começa a pegar energia de todo mundo. Meu Deus! É, é verdade. Bom falar com a dona Síbia, bom vê-la, viu? É isso. Parabéns aí pela sua história, pela sua contribuição com a humanidade, dando essas dicas. Olha, eu que mais ganhei, eu que aprendi. É mesmo? Com esses espíritos falando coisas para mim, fazendo eu aprender. Nossa, eu sou uma pessoa privilegiada. Nós que somos de ter lá por perto. Síbia, prazer em vê-la. Muito obrigada. Parabéns. E muito sucesso para você com o seu trabalho, seu programa. Para todos nós. Parabéns. Está certo. Obrigada. E muito sucesso para você com o seu trabalho.